Música Sejam bem vindos a mais um vídeo da Arte Safira Hoje venho mostrar para vocês as peças de alumínio Que agora a Arte Safira fez uma parceria com a Flores Criativa Que é um site de um amigo meu que vende essas peças de alumínio Que são as mesmas que eu uso Que atualmente eu só compro nele São os preços mais baratos, são as melhores peças do mercado Entrega em qualquer parte do Brasil O link do site vai estar aí Também vai estar o número que é do cupom de desconto Para vocês que acessarem o site e botar esse cupom lá E as peças são essas E tem muitas mais peças lá Essas daí são as minhas particular Que aos poucos eu estou comprando Lá parcela no cartão também Se quiserem boleto também Tem tudo lá Se vocês escolhem as peças que vocês querem Lá na parte de baixo tem Como vocês colocarem o CEP E vocês vêem quanto fica o CCDEX ou normal Espero que vocês dêem uma olhadinha lá Que são as melhores peças São as mais baratas também De alumínio, não quebra de nenhum É peça para durar o resto da vida Tem várias peças lá E obrigado a todos Fiquem com Deus Agora vamos fazer os pezinhos do papagaio Vou pegar o arame Fininho Vou pegar o EVA cinza De seis por quase dois Vou pegar dois desse Essa medida Esse aqui está Três e meio por Um e uns quebradinhos Um e dois Quase dois Vamos pegar O EVA Passar a cola no meio Vamos cortar o arame Na medida dele Vou colocar bem no meio Colocou Colocou a cola aqui E fechar Vamos fechar Assim mesmo Depois com o outro Vamos fazer o arame Vamos pegar o arame Vamos pegar o arame Os quatro pequenos também é a mesma coisa. Terminando de colar as patinhas, vamos dizer assim. Vamos cortar as unhas, vocês vão pegar um EVA pequenininho, preto, cortar desse tamanhinho aqui, vários desse tamanhinho, e vamos fazer as unhas. Como é que faz as unhas? Pega e corta em triângulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver dúvida, fica assim. Vamos lá. Vamos pegar. Vamos lá. 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 Igualzinho. Vamos lá. Vamos lá. as unhas aqui do dedo maior que estava muito pequenininho. Agora a gente vai colocar os dedinhos, vamos colar aqui. Outra mesma coisa, mas aqui é meio com um X aqui. Vamos cortar dois pedacinhos pequenininhos. Vamos grudar uma ponta na outra. Essa é só um vidro, olha aí. Opa. 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 Vamos lá. O dedo é que ela tem que estar um pouco abaixo da maior peça. Terminando vai ficar assim, tortinho. Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar a tinta preta de novo. Passar aqui. Só dar uns toques. Só dar uns manchados. Só dar uns toques. Só dar uns toques. Terminando. Vamos pegar o papagaio. Botar a cola aqui nesse porte. Colocar aqui. 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 uma coisa que eu esqueci de fazer aqui um bico que se faz duas bolinhas vou pegar as asas colocar a cola apertar bem daí é da escolha da pessoa enquanto vai para cima vai parecer que ele está descansando vou botar a asa mais para baixo vou dizer que ele está querendo sair para voo apertar bem mesmo aqui o termo apagar e já pronto o suporte agora vocês devem estar se perguntando como é que ele conseguiu ficar parado ali o que vocês vão fazer vocês vão pegar um pequeno arame vamos colocar o arame junto com um pedaço do tronco aqui passar a fita marrom depois é só pegar ele apertar apertar lembre-se que por causa do suporte só aguenta o peso por causa da argila que está aqui em baixo não esqueça da argila você pode fazer esse mesmo método vocês podem fazer vamos dizer um pombo uma águia diferenciada a águia vocês fazem com a asa aberta com um suporte diferente dá para fazer o blue daquele filme do rio para as crianças quem gosta fazer papagaia arara fazer várias coisas vou dar o mesmo esquema estou do mesmo jeito o esqueleto é do mesmo jeito as pernas sempre vai ser desse jeito não sei quem queira fazer de um modelo mais fácil vocês vão ver durante o vídeo vários a imagem as vezes está mais clara as vezes está mais escura porque eu demorei um dia inteiro fazer isso aqui é mais de um dia então uns dois dias já fazendo essa papagaia aqui então me desculpe qualquer coisa qualquer dúvida então no meu facebook alexaguiar tem lá no youtube alguns vídeos só escrever arte safira pode ser vários vários vídeos pode ajudar também com outras coisas muito obrigado por tudo a atenção em vocês fiquem com Deus alexaguiar 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 e 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 novos, já vai mostrar na barra do lado aqui pra vocês no meu canal que eu lancei e fiz uma videoaula nova pra vocês tá ok? e quando vocês acessarem qualquer vídeo do meu canal peço pra vocês apertarem nessa joinha aqui qualquer uma, se vocês gostaram um joinha pra cima, se não um joinha pra baixo, tá ok? mas eu peço que podem colocar não importa qual joinha que seja mas quanto mais joinha vocês virem, mais vai me ajudar a continuar com esse trabalho e ir ajudando vocês, tá ok? abraço a todos, fiquem com Deus